Fala galera, nesse vídeo aqui eu quero te ensinar aí como ativar as notificações do Hotmart, do aplicativo Hotmart. Já vou direto ao ponto, beleza? É bem fácil, bem rápido. Você abre aí o teu aplicativo, abre o teu aplicativo Hotmart, vai cair aqui na tela inicial, você clica lá em cima onde tem umas duas letrinhas, AN, você clica em cima, que é o perfil, teu perfil, depois você vem aqui ó, gerenciar notificações, e aqui vai ter todas as notificações que você quer receber. Por exemplo, se você quer receber notificações de venda, vai estar lá embaixo, vendas. O seu pode ser que esteja desmarcado, né? E aí, por isso que você não tem recebido as notificações de venda. Quando você marca, você vai receber as notificações sempre que fizer uma venda. A mesma coisa você pode fazer para boleto gerado, beleza? Bem rápido, bem fácil, é isso aí. Espero que você tenha gostado desse tutorial e até o próximo.